Estamos aqui na rua Savelio Lia Rolfsen, no cruzamento com a avenida José Antônio Filpe, no Secap, bem próximo à igreja São Judas Tadeu. E por aqui, a reclamação dos moradores em relação a este problema aqui. Existe um vazamento de água constante, por conta disso o asfalto está esfarelando e provocando todos esses buracos aqui. Eu estava conversando com o seu Ercílio e ele estava me dizendo que esse problema já existe há mais de um ano, né seu Ercílio? Boa noite. Boa noite. Há mais de um ano que tem essa valeta e já botaram pedra aí, mas não valeu nada. Tamparam o buraco à venda, botaram coisinha muito ralinha e derreteu tudo. Quer dizer, o serviço que fizeram aí, para mim foi uma porcaria. Tá certo, seu Ercílio. Muito obrigado pela participação do senhor aqui no Jornal da Clube. Eu também vou conversar com o seu João. João, embora seja sinalizado aqui o problema, nada resolve, né? Os motoristas desviam por outro lado e acabam entrando em outro buraco, né? Boa noite. É, boa noite. Realmente, aqui está um caos, você vê. Vieram fazer uma operação tampa buraco aí, mas não resolveu nada. Por quê? O serviço é mal feito, água constante, né? Correndo o risco de ter acidente aqui com moradores, a gente está reivindicando que venha fazer um serviço adequado aqui. Para vir só jogar um acapeamento aqui e no outro dia seguinte a chuva já levar tudo. Inclusive, se você dá uma olhada, as pedras que eles jogam aqui param tudo na minha residência. Inclusive, tem até um monte de pedra que eu retirei da minha residência para não causar acidente e joguei beirando o muro ainda lá da minha residência. Tá certo, seu João. Muito obrigado pela participação. Nós mostramos, então, a revolta dos moradores aqui do Alto do Secap e nós procuramos a prefeitura aqui de Araraquara e perguntamos se existe uma previsão de uma intervenção aqui no local, uma melhoria. Mas, até o momento, nós não tivemos nenhuma resposta, Zanuelo. Obrigado, Milton. Ao vivo de Araraquara. Hoje, no Alto do Secap, junto com o senhor João, também o Ercílio. Obrigado. Obrigado. Obrigado.